Junão, por que não comprar a Big Trail, meu? Começar mais um Louco da Semana, hein? E aí, meu? Beleza? E aí, Junão? Beleza, galera? Vamos começar mais um Louco da Semana nessa segunda-feira. Aninho tá acabando esse ano de 2021. Já deve estar todo mundo bem cansado, né? Que o ano vai acabando, vai dando um cansaço, né, Junão? Bateria descarregando e já vem festa e vamos viajar e não sei o quê. Desacelera, meu. Desacelera. Vai devagar aí. Não se envolve muito com as complicações que tentam armar pra gente. E segue o mundo, velho. Vai devagar. Olha o que o Borges pegou. Olha aí, ó. Agora é coxinha. Mas é da real. Da real. Da real com catupiry de verdade. Não é genérica, né? Coxinha Raiz. Coxinha Raiz, cara. Olha a Road Glide, cara. A Road Glide Uber que morreu. Meu, parabéns. Obrigado, irmão. Agora é... E a honra é você, Kiko. Aqui, ó. Ronald X. Aqui, ó, Kiko. Vem dar parabéns. Vem, Kiko. Agora pulando. O cara saiu do armário. Obrigado aí, meu irmão. É um prazer. O cara saiu do armário. Saiu do armário. Saiu do armário. Agora pegou uma moto. Agora pegou uma moto. Agora pegou uma moto. E estamos começando mais um Louco da Semana. E o assunto de hoje é... Qual a melhor moto do mundo? Ou... Ou... Por que não compro uma Big Trail? Vamos começar primeiro falando o seguinte. A gente fez aquele rolê para Alto Paraíso, né, João? Fizemos um rolezaço grande. E a última perninha do rolê, quando a gente saiu de Alto Paraíso, para voltar para cá, a gente fez Alto Paraíso passando por Pirenópolis, Pirenópolis, Goiânia, Goiânia. Voltando para cá. Dá uma olhadinha nesse rolê. Está aqui o Alto do Paraíso. Para lá ou para cá? Para lá. Saí com o dia amanhecendo é espetacular, né? Ainda mais esse lugar, cara. Que visual louco, velho. Saímos cedo e aproveitamos essa estrada maravilhosa, com um visual absurdo. Na viagem foi bem legal. Olha um balão. Vimos o balão voando e tudo. só que não é só de rosas que vive a viagem, né? Contamos uma surpresa no caminho. Se liga aí. Viu? O rodiqueto tem que pegar os dentes e... Essa aqui é a rota boa? Ai, ai, ai. Como um mal de navegador, hein? Ô, Marcão. Vai sujar minha roupa. Nossa. Vai sujar minha moto, pô. Olha. Não quer sujar, nego. Agora que é gostoso. Não é na terra, cara? Nossa, é louco. Olha lá. Nossa, é louco. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Natal da Natal da Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto